TV Auto, oferecimento, novo ponto, você no comando. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Coisas incríveis saem do padrão, chegou a Chevrolet Onix. Novo Voyage, o sedã com algo mais. Novo EcoSport, seu mundo ficou maior. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia. Conforme nós prometemos, hoje nós vamos apresentar a primeira parte do Salão de Detroit 2013. Este ano, nós fomos convidados pelo Pooldan Favre, que foi composto das seguintes empresas. Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Kaoha Hyundai, Mercedes-Benz e Volkswagen no Brasil. O nosso muito obrigado pelo convite para fazer a cobertura do NIAZ, North American International Auto Show ou Salão de Detroit. Oferecimento, Mercedes-Benz, the best or nothing. Bom dia. O TV Auto está em Detroit. Pelo 19º ano consecutivo, nós estamos cobrindo o Salão do Automóvel de Detroit. O NIAZ, North American International Auto Show. Nós estamos aqui a convite da Fiat, da Chrysler, da Ford, da General Motors, da Mercedes-Benz, da Volkswagen e da Hyundai. Vocês vão ver dois programas sobre o Salão de Detroit. Espero que vocês curtam bastante, porque sabe o que acontece? Está sendo a recuperação da economia americana na área da indústria automobilística. Vocês vão ver realmente novidades, bastante novidades. Eu espero que vocês gostem. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao meu amigo Paulo Cruz, do programa Auto News, lá do Mato Grosso do Sul, por ter filmado e ter sido o parceiro tão grande e tão importante para a gente. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Você e Sheila, um beijão para vocês. Então, você está ligado? Pois o TV Auto Especial, sobre a primeira parte do Salão de Detroit 2013, já está no ar. Oferecimento Mercedes-Benz, the best or nothing. A Fiat mostrou que vai invadir os Estados Unidos, pois o Fiat 500 está fazendo um sucesso estupendo, principalmente na Flórida. A Fiat revelou duas novidades para o Salão de Detroit, ambas baseadas no minicarro 500. As versões Abarth Tenebra e a Cativa. Os modelos trazem poucas inovações em relação às versões que lhe dão origem, o 500 Abarth e o 500 Turbo, respectivamente. O Abarth Tenebra tem cor de carroceria cinza, com detalhes cromados, além de faróis e lanternas exclusivos. Nas laterais, há uma faixa com o nome Abarth. São utilizadas rodas de liga leve de 16 polegadas. Já internamente, a versão traz revestimento em couro, volante com a base achatada e painel com detalhes em fibra de carbono. Enquanto isso, Cativa também traz detalhes cromados em seu exterior, bem como rodas de liga leve de 16 polegadas. E os diferenciais são as suspensões esportivas, que na cor das rodas, em cinza. Por dentro, destaque para os bancos esportivos e para o sistema de som Beats Audio. Sem grandes novidades em seu stand, quando a Ford apresentou o conceito da nova F-150, o veículo mais vendido dos Estados Unidos, o Ford Atlas Concept, foi um reboliço no salão de Detroit. Mesmo em uma picape média grande, a Ford investiu na aerodinâmica. A montadora apresentou o Atlas Concept, e o modelo deverá chegar ao mercado apenas em 2014. E ciente da tendência de apostar em tecnologias sustentáveis, a Ford emprega atualizações e novidades que prometem se tornar referência em economia no consumo de combustível e emissão de poluentes. A primeira delas é a introdução da nova geração do motor EcoBoost, que se alia ao sistema Start-Stop. Sem especificar dados como potência ou torque, a Ford reforça que o motor emite 15% menos poluentes e consome 20% menos combustível e gasolina que motores equivalentes de outras marcas. Mas as grandes inovações estão nas partes aerodinâmicas do Atlas Concept. A Ford revelou que a grade frontal será ativa. Em outras palavras, ela ficará aberta quando o motor carecer de mais refrigeração e fechará automaticamente em altas velocidades. O mesmo se aplica às rodas da picape, cujo funcionamento será possível graças a uma bateria autocarregável com energia a partir do movimento das próprias rodas. Segundo a Ford, essas medidas irão propiciar a economia de até 2 milhas por galão, o que dá aproximadamente 0,85 km por litro. Está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que nós vamos mostrar o que foi apresentado no stand da General Motors, especificamente no stand da Chevrolet. Segura aí e eu volto já já. Chegou o novo ponto Bonito Tecnológico Esportivo E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Ativistas seminuas protestam na Europa Que lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Eu sou o Rafael. Fui para o outro lado do mundo com a nova geração do Ecosport. Só para ver o que ele é capaz de fazer. O que eu descobri Tudo o que tem nele foi feito para a gente ir mais longe. Novo Ecosport. Seu mundo ficou maior. Eu era mais do que apenas um carro. Nada será como antes. Este foi o slogan que a Chevrolet apresentou o novo Chevrolet Corvette C7. O seu grande lançamento no Salão de Detroit deste ano. Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing A sétima geração do Corvette deu um salto em relação à sexta geração. Na estética, o Esportivo tem linhas mais retas e agressivas que o antigo modelo. O motor é um V8 com os mesmos 6.2 litros que o anterior. Todo feito de alumínio. Com injeção direta de combustível e desligamento automático de metade dos oito cilindros. Ele joga 450 cavalos e 62,2 kgfm nas rodas traseiras e, aliado a uma nova transmissão manual de sete velocidades, leva o Esportivo até os 100 km por hora em menos de 4 segundos. Se a esportividade oferecida não agradar a você, a GM oferece o pacote Z51 Performance Package, incluindo o diferencial de deslizamento limitado, novos freios, sistema de refrigeração do diferencial e da transmissão e um novo kit aerodinâmico, que promete melhorar a estabilidade do veículo. A confiança da GM no novo Corvette é tanta que ressuscitou na versão o mítico nome Stingray, usado na segunda geração do Esportivo. Em sintonia com as últimas tecnologias aplicadas da indústria, é possível mudar o som emitido pelas saídas de escape e escolher entre cinco modos de condução, mudando 12 atributos do carro, incluindo as respostas de direção, transmissão e suspensão para torná-lo mais apropriado a um passeio na cidade ou para se divertir em uma pista fechada. O Super Esportivo chega às ruas norte-americanas, na versão Coupé, a partir do terceiro trimestre de 2013, já como modelo 2014. Bom, está na hora dos comerciais. Você segura aí um minuto e você vai ver qual foi a novidade durante o Salão de Detroit 2013, apresentado pela Hyundai e pela Mercedes-Benz. Chegou o novo ponto. Bonito. Tecnológico. Esportivo. E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive. Ativistas, seminuas, protesto na Europa. Lê notícias da sua rede social e da internet. A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro. Cadê vocês? Vamos! Vamos! Coisas incríveis saem do padrão. Carros também. Chegou o Chevrolet Onix com o exclusivo sistema MyInc. Vídeo, música, telefone e muito mais em suas mãos. O verão pede sol, pede praia e pede um Honda. Toda linha Fit e City com taxa zero. É taxa zero imperdível. Honda Imperial. Mares Pituba e corredor da vitória. A Hyundai não deixou por menos e também apresentou novas tendências. Com o conceito HCD 14 Gênesis. O conceito da Hyundai, o HCD 14, era um dos mais interessantes do Salão de Detroit 2013. O desenho antecipa a nova identidade visual da marca, com menos vincos e reentrâncias na carroceria. As linhas continuam fluídas, mas menos recortadas. O protótipo é um cupê de quatro portas com chassi ultra rígido e aço aplicado em determinadas áreas. O luxuoso carro apresenta tecnologias inéditas como um sistema de acompanhamento da movimentação dos olhos e controles através de gestos. Mas a maior novidade é o sistema PHEV, veículo elétrico plug-in. Um motor 2.0 GDI que percorre 32 quilômetros com uma única carga em modo totalmente elétrico. E quando a energia fornecida pela bateria cai abaixo do determinado nível, passa automaticamente para o modo híbrido, permitindo alcançar distâncias maiores. A bateria pode ser totalmente carregada em casa em cerca de três horas. A motorização que equipa o HCD 14 Gênesis é 5.0 Tau V8 com injeção direta de combustível. A transmissão é automática de oito velocidades. Por dentro, o modelo conta com um painel de instrumentos posicionado abaixo do volante, que fornece as informações mais relevantes ao condutor. O conceito conta ainda com um sistema de reconhecimento de gestos 3D, que ajuda o motorista a manter suas mãos no volante e olhos na pista. O Mercedes-Benz CLA foi o grande lançamento da Mercedes entre as cinco novidades que a marca alemã levou para o Salão de Detroit. Na noite anterior à abertura do salão, a Mercedes apresentou o CLA apenas em uma prévia para jornalistas em uma sala separada do Cobo Hall. E o carro meteu medo. É lindo. O design é esportivo e inspirado no CLS, mas com mais fluidez. A aerodinâmica é um ponto forte. De acordo com a Mercedes, o coeficiente aerodinâmico é de 0,22 CX, o menor entre todos os carros de produção em série no mundo. O motor tem 211 cavalos e a transmissão tem dupla embreagem. Posteriormente, a divisão esportiva da Mercedes-Benz, a AMG, lançará um novo motor 2.0 gasolina de alto desempenho, cujo rendimento é estimado em 330 cavalos de potência. O interior, por sua vez, se baseia no novo Classe A, contando com apliques na tonalidade Piano Black, sistema de conectividade M-Brace 2, que permite acesso a uma série de serviços e aplicativos online, e tela sensível ao toque de 5,8 polegadas. A transmissão é automática de sete velocidades e tração integral. O modelo começa a ser vendido nos Estados Unidos em setembro. Sobre sua presença no Brasil, a importação do CLA está confirmada, mas há chances do carro ser fabricado por aqui. Outra novidade da Mercedes foi o Classe E. Quatro anos depois do lançamento da atual geração, a Mercedes promoveu um facelift de meia-vida no seu sedã médio grande. O carro perde os farões duplos, mas ganha duas opções diferentes de grade. No topo da linha fica a versão E, 63 AMG, com seu V8 de 585 cv. A maior inovação, no entanto, é o uso da tração integral pela primeira vez em um modelo preparado pela AMG. Tanto o sedã executivo, como sua versão esportiva, chegou ao Brasil ainda em 2013. Após revelar o novo Classe E, chegou a vez da Mercedes renovar o visual das opções Coupé e Cabriolet. Assim como nas versões sedã e perua, as principais duvidades se concentram na dianteira. Os antigos faróis duplos foram trocados por uma peça única, com luzes diurnas e LED incorporadas. O sedã também pode ser comprado com símbolo no topo do capô. Entre várias opções a gasolina e diesel, destacam-se o E250 CDI, com motor 2.1 de 4 cilindros e 201 cv. E o E550, com motor 4.6 V8 biturbo de 402 cv. As novas gerações do Classe E, Cabriolet e Coupé serão oferecidas com câmbio manual de seis marchas e automático de sete velocidades. Ambas equipadas com tecnologias concebidas para economizar combustível. A versão de entrada é a E200, equipada com motor 2.0 de 181 cv, sendo que na E250 a potência sobe para 208 cv. A configuração E350 usa um motor 3.5 V6 com 302 cv, ao passo que a E400 Hybrid aproveita o mesmo motor, mas com um propulsor elétrico feito para entregar mais 27 cv. No andar de cima, o E550 é movido por um motor 5.5 V8 de 402 cv e o possante E63 AMG chega em 2013, extraindo 518 cv do motor 5.5 V8 biturbo. A Mercedes-Benz anunciou um ganho considerável de potência nos modelos CLS 63 AMG e Shooting Brake, que fizeram sua estreia no Salão de Detroit. A CLS 63 AMG ganhou as mesmas atualizações do motor do E63 AMG e agora passa a contar com um propulsor V8 de 5.5 litros biturbo, capaz de gerar 557 cv de potência. O Coupé acelera de 0 a 100 km por hora em 4.2 segundos. Ambas as versões oferecerão também uma variante 4Matic S de 585 cv. Tal potência permite aos modelos acelerar de 0 a 100 em 3.6 segundos, com velocidade máxima de 250 km por hora. Quem ganhou o cara nova foi o E63 AMG. Estreou no Salão de Detroit elevando o design já esportivo do sedã a um novo patamar. O responsável pela sinfonia é o motor 5.5 V8 biturbo, o mesmo utilizado na geração anterior, mas recalibrado para entregar 557 cv a 5.500 rotações por minuto e torque máximo de 73,4 kgfm, entre 1.750 e 5.250 rotações por minuto. A aceleração de 0 a 100 km por hora em 4.2 segundos, sendo que a inédita versão contração integral, conhecida como 4Matic, cumpre a tarefa em apenas 3.7 segundos no caso do sedã e 3.8 segundos na perua. Está na hora dos comerciais, segura aí um minuto que nós vamos mostrar no último bloco o que foi apresentado pela Volkswagen. Segura aí e eu volto já já. Chegou o novo ponto. Bonito. Tecnológico Esportivo E com o exclusivo sistema Fiat Social Drive Ativistas seminuas protestam na Europa Lê notícias da sua rede social e da internet A notícia vai ter que correr para alcançar esse carro O Renault Duster é um campeão como o Anderson É forte como o Minotauro Ágil como o Shogun E espaçoso como o Vanderlei Afogado É afogado, viu? Renault Duster, bem-vindo ao Verdadeiro Mundo A Volkswagen lançou no Salão de Detroit um conceito que vai dar origem ao seu maior utilitário Oferecimento Oferecimento Mais uma vez Queria saber de você o seguinte Qual a grande novidade da Volkswagen neste salão e quais são as possibilidades das novidades irem para o Brasil? O Salão de Detroit Ele é sempre muito especial Porque ele marca a abertura da temporada automotiva Ele sempre ocorre nesse período No início do ano No início de janeiro É o primeiro grande salão internacional Então ele tem essa característica de ser aquele que abre a temporada de salões Daquele de cada ano E esse ano, não menos importante Uma vez que o mercado americano começa a dar sinais de recuperação É um mercado tão importante no nível mundial A Volkswagen tem planos para o mercado global de crescimento muito significativo Como vem tendo nos últimos anos Ela inclusive tem uma estratégia para que em 2018 Ela esteja ocupando a liderança da indústria automotiva mundial Então quem tem esse tipo de planejamento Tem que ter uma atenção muito especial para o mercado americano Nesse sentido então A Volkswagen está apresentando aqui em Detroit Está realizando a van premier De um novo SUV De um tamanho médio É um carro conceito ainda Cada vez mais a indústria automotiva Quando apresenta um conceito Esse carro já é bastante próximo da realidade O conceito de Volkswagen hoje dura exatamente Seis meses a um ano, no máximo Não, não A previsão caso haja a possibilidade de consolidação desse produto De transformá-lo num produto em linha Seria de um período um pouco maior Mas é um carro que se vier a ser colocado em linha Estaria posicionado entre os atuais Tiguan e Touareg Oferecendo ali mais uma opção de um SUV Com uma característica bastante particular Voltada para o mercado americano Uma vez que o carro tem seis assentos Em determinadas configurações Pode até oferecer um sétimo assento Então essa é uma provocação bastante direta para o mercado americano E nesse salão a Volkswagen está procurando captar essas reações Mas aqui também estão sendo mostrados outros carros da linha Volkswagen O Brasil vai receber por exemplo O novo Fusca Já está lá E que já está lá, está chegando ao Brasil Agora rebatizado como Fusca Não mais como Beetle no nível internacional E esse carro também está sendo apresentado aqui ao mercado dos Estados Unidos E o Brasil como parte importante dessas estratégias globais da Volkswagen Hoje para se dar uma ideia O Brasil já é uma das três maiores operações do grupo Volkswagen no mundo Ao lado de Alemanha e China De tal forma que o Brasil faz parte dessa estratégia E a Volkswagen vai continuar tratando o consumidor brasileiro Como uma prioridade para que possa cada vez mais oferecer Para que a empresa possa cada vez mais oferecer opções nos mais diversos segmentos Em 2013 não vai ser diferente Grandes novidades da Volkswagen estão sendo preparadas Com foco exclusivo para o mercado norte-americano e canadense O SUV tem no espaço interno o seu principal atributo O crossover chama-se Cross Blue Tem capacidade para receber de seis a sete ocupantes De maneira confortável Enquanto na primeira vertente A configuração de lugares disponível é de dois Por fileira Na opção de sete lugares A fileira central ganha banco para três Baseado na plataforma MQB O Cross Blue tem 4,99 metros de comprimento Dois metros e um centímetro de largura E um metro e setenta e três de altura Em termos de mercado A versão de produção ficará situada entre Tiguan e Tuareg Sobre o capô O Cross Blue conta com tecnologia híbrida Composto por um motor diesel de dois litros e dois elétricos Há um motor turbo diesel de cento e noventa cavalos de potência e dois elétricos Um dianteiro de cinquenta e quatro cavalos e outro traseiro de cento e quatorze cavalos No final são trezentos e cinco cavalos de impressionante setenta e um vírgula três quilograma força a metro de torno Assim, o Cross Blue atinge os cem quilômetros por hora em sete ponto dois segundos e consegue ser movido apenas pelos propulsores elétricos até vinte e dois vírgula cinco quilômetros A transmissão é automática, dupla embreagem A autonomia é de vinte e dois vírgula cinco quilômetros no modo cem por cento elétrico Número que salta para mil e sessenta e quatro quilômetros no modo combinado O TV Auto está chegando hoje ao seu final Vocês gostaram? Ha, esperem na próxima semana Vocês vão ver na próxima semana A segunda parte do especial sobre o Salão de Detroit 2013 E nós vamos mostrar a vocês o que as subsidiárias dos nossos anfitriões, ou seja, da Fiat, da Ford, da GM, da Kaoa, Hyundai, Mercedes e Volkswagen Apresentaram no Salão de Detroit 2013 Para falar com o TV Auto é fácil O e-mail é tvauto.com.br Se você não viu o programa, também está muito fácil Você entra no youtube.com.br E aí você vai encontrar tudo lá Até sábado que vem, às oito e meia da manhã Eu estou te esperando aqui no SBT Bahia Ligado? TV Auto Oferecimento Novo Punto Você no Comando Renault Duster Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV Coisas incríveis saem do padrão Chegou Chevrolet Onix Novo Voyage O sedã com algo mais Novo EcoSport Seu mundo ficou maior Oferecimento Mercedes-Benz The Best or Nothing Oramer O O O Legenda por Sônia Ruberti